Destrói, destrói, destrói Arranca a cabeça, explode coração Tomazinho de São João Arranca a cabeça, explode coração Tomazinho Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazinho Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazinho Eu vinha caminhando e te desconto do lado Lembrando dos amigos que te põe no passado E de história triste eu tô cansado de contar Infelizmente ele se põe, não vou mais voltar Com muita alegria e amor no coração Nós curtimos funk sem contradição Mas só que Tomazinho discute com atenção Vamos zoar, gritar, com muita emoção Humilde nós vamos com satisfação Nesse exato momento cantamos de coração Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazinho Tomazinho Bonde de Tomazinho Fonte de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazinho Mas sim, se liguei com essa minha onda Essa você viveu dizendo que o funk não vai estar Pode ficar tranquilo, eu venho te dizer Que o funk é alegria, mas eu te vi Vamos mudar de assunto, pare de besteira Quem falou que o Borel briga com a Mangueira Vamos mudar de assunto, eu venho conferir O bonde do salgueiro, chuchu cantar aí Eu vim aqui pra cantar, você pode crer Comunidades unidas, eu falo pra vocês Santa Clara, Rosinha, Boiúnia, Vizém Fazenda Dinha, uma caixinha, xerém Faz quem quer barroso, a praça da bandeira Honório, Guadalupe, o morro da pedreira Mas me briga todo, olha que beleza Eu te alegrei ver você cantando a noite inteira Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazin Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazin As gatinhas dançando, curtindo na moral Mas esse bonde tranquilo, com novo visual Vem, cordão de alegria, amor e união E as outras equipes, vem, mandando som Mas nos meus olhos, uma gota, derramam pelo chão E os amigos nossos, requebram no salão Muita prosperidade e felicidade Vem, zoar com Tomazin Olá! Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazin Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Vem, zoar no bonde de Tomazin Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha soar no bonde de Tomazin Bonde de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha voar no bonde de Tomazin É o bonde da baixada que só tem playboy O terror dos bailes funk Tomazin destrói É o bonde da baixada que só tem playboy O terror dos bailes funk Tomazin destrói Arranca a cabeça, explora de coração Tomazin de São João Arranca a cabeça, explora de coração Tomazin de São João